Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, começando mais um Diário da Dieta e já são meio-dia, vou mostrar pra vocês a minha primeira refeição. Eu espero muito que vocês estejam gostando, se vocês estão gostando, por favor, dá like, se inscreve, compartilha, comenta e aos que já são inscritos, minha gratidão a vocês, tá? Venha comigo! Doze horas e doze minutos, o almoço está pronto, temos arroz branco, pirão de carne, carne assada, duas ameixas de sobremesa, vou montar o meu prato e já mostro pra vocês, tá bom? Prato montado, gente, e olha que belezura! Essa carne eu fiz ela na panela de pressão e eu deixei, a carne tem aquela, um pouco de gordura, sabe? Daí eu deixei pegar um pouquinho assim no fundo da panela, depois que eu tirei a pressão eu joguei um pouquinho de água pra soltar mais a gostosura e olha que maravilha, gente! Pessoal, e agora 20 horas, 3 minutos e deu vontade de comer cachorro-quente. Como eu não tinha tudo de cachorro-quente, eu tinha aquelas salsichinhas de lata, sabe? Aí eu coloquei duas, maionese, ketchup, cafezinho com leite, sem açúcar e agora eu vou comer. Bom dia, pessoal, sábado, já estou preparando aqui o meu cafezinho da manhã, porque hoje eu tô com vontade de tomar café. Aí eu coloquei duas colheres de tapioca aqui, já virei em um lado, já tá boa, ó. Agora eu vou tirar aqui do forno, do fogo. Vou fazer aqui pra fazer o meu pratinho. E vou colocar queijo. Aí agora eu vou preparar um cafezinho com leite. e esse será o meu cafezinho da manhã. Café com leite, sem açúcar. Bom café da manhã pra vocês. De manhã não dá coragem, né? Meio dia, gente, o almoço de hoje. Temos arroz, pirão, lentilha, peixe frito, salada. Vou montar meu prato aqui e mostro pra vocês. A casa da Lourdes, gente, ela tá fazendo pão, ó. Pão caseiro. Deixa eu pegar aqui, ela tá fazendo. O pão dela é o pão mais caprichado que vocês vão ver. Depois, quando eu tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. É top esse pão, né, Lourdes? Quem te ensinou a fazer, Lourdes? Minha mãe. Sua mãe? A minha. Tudo vem da roda, mãe. Dezenove horas, ainda estou aqui na Lourdes e vou tomar café por aqui, gente. Bom dia, pessoal. Domingo, nove e quarenta e quatro da manhã. E pro café da manhã eu tenho café com leite, sem açúcar. Um pão na chapa, com queijo e mortadela. Bom domingo, gente. Pessoal, e olha que dia lindo que tá fazendo. Olha que céu, bem azul. Graças a Deus não tá mais aquele calor que tava antes. Já tá mais agradável, né? Deve estar uns vinte e nove graus. Mas tava insuportável ontem. Ontem eu acho que deve estar, devia estar uns quarenta graus. E estamos indo visitar um cliente e depois a gente vai almoçar lá na casa da Lourdes. Aí quando chegar lá eu filmo um pouquinho pra vocês, tá bom? Oi, pessoal. Chegamos aqui na casa da Lourdes e olha que almoço maravilhoso. Fez galinhada, maionese caseira, salada de couve. Eu vou montar o prato aqui e já mostro pra vocês, tá bom? E agora o prato montado, gente. Coloquei galinhada e salada de couve. O pão que a Lourdes fez ontem, aquela quantidade ela fez dois. Aí um já tá no freezer e o outro tá aqui. Ela deixa assim no saquinho, ó. Guardado dentro da caixa de pão dela. E pessoal, que eu comprei na lojinha de dez reais de preparar chá. Aí você coloca aqui a erva e coloca dentro assim da xícara, ó. Daí já sai filtrado o chá. Eu vou lavar ele e vou fazer um chá pra mostrar pra vocês, tá bom? Só um instante. E é bem facinho de fazer, ó, gente. Vocês vão pegar a erva que vocês têm. O meu hoje é de sene. Aí eu vou colocar... Aí. Eu vou colocar aqui dentro. Tô gravando com a mão só. E eu vou colocar assim. E aí aqui a gente só encaixa. É de silicone ele. Bem facinho de encaixar. Prontinho. Já encaixei. Deixa eu ver se tá bem colocadinho. Tá? Aí agora eu vou colocar aqui dentro. E vou colocar a água quente. E agora eu vou deixar aqui, né? Com o tempo. E aí depois é só tirar isso daqui. E tá prontinho o chá. Bem prático, né? Já gostei. Isso aqui a gente usa como descanso, ó. Depois que eu tirar daqui de dentro. Aí eu posso deixar ele aqui, ó. Apoiadinho aqui. Até lavar. 19 horas. E um cafezinho com bolacha. Manteiga. Café com leite. E eu vou comer também um pedaço desse panetone, ó. Que eu quase tirei do forno. Não. Tirei do forno. Acho que deve ter uns 10 minutos. Uns 15 minutos, mais ou menos. Aqui tem um peixinho. Uma janta. Mas eu não vou jantar. Hoje eu tô com vontade de tomar café. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Segunda-feira. E hoje acabou meu home office. Vou voltar pro escritório. Já tô aqui com o uniformezinho. Hoje tá um pouquinho frio aqui. Não frio, frio. Mas tá bem fresquinho. Tá delicioso. Foi ótimo dormir essa noite. E agora eu volto o jejum de 24 horas. Firme e forte. Então eu vou ficar o dia inteiro sem comer nada. Tomando água, chá e café sem açúcar. E aí quando eu chegar à noite, por volta de uns 19, 18, 50, mais ou menos. Eu abro minha janela, faço minha refeição e filmo pra vocês, tá bom? Então vamos voltar ao foco. Firmes aí no jejum intermitente de 24 horas. 18 horas e 40 minutos. Cheguei em casa. Minha primeira refeição do dia. Gente, tô tremendo. Tremendo. Vocês não têm noção. Fiquei uma semana comendo normal. Ia voltar pro jejum de 24 horas. Vou comer, gente. Tô com muita fome. Então eu fritei dois ovos, um pão, uma fatia de queijo e café com leite sem açúcar. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Terça-feira. Já estou aqui esperando o ônibus pra ir trabalhar. E, gente, é tão mais fácil fazer o jejum quando eu tô no escritório. Fazer o jejum em home office pra mim foi um desafio e eu não consegui dar continuidade. Mas no escritório é muito fácil. Flui assim, ó. E ontem eu não senti fome, né? Só que eu senti muita tontura. Porque eu tô voltando ao jejum e dor de cabeça. Eu acho que eu tomei pouca água, né? Por isso. Hoje eu vou tomar mais água, vou tomar chá e café e vou me hidratar mais. Porque talvez tenha sido isso. E é isso. Hoje eu vim até de sapatilha pra poder fazer uma caminhadinha. Não vai dar pra ver. Deixa eu ver. Pra fazer uma caminhadinha depois que eu saio do serviço. Dá mais ou menos uns 30 minutos caminhando de lá até a rodoviária pra pegar o ônibus pra voltar pra casa. Então é isso. Aí quando eu chegar eu mostro pra vocês o que eu vou comer, tá bom? Cheguei em casa. Faltam 10 minutos para as 19 horas. E agora eu vou fazer minha primeira refeição. Dois ovos, duas feitas de pão integral e café com leite sem açúcar. Pessoal, e eu resolvi fazer um bolo de banana aqui. Bem saudável. E eu vou filmar pra vocês verem. Talvez motive algum de vocês a fazer também. Olha a forminha. Eu comprei a forminha de fazer cupcake, ó. Aí eu coloquei o papelzinho aqui pra não sujar muito a forma. Então a receita que eu vou usar pra fazer esses seis bolinhos são dois ovos, né? Aí eu vou usar aveia, óleo de coco, duas bananas inteiras. Inteiras eu dividi no meio, né? Pra ficar mais fácil de bater no liquidificador. Pra ficar mais fácil de manusear. Aí, gente, eu voltando, né? Eu coloquei esses papelzinhos de papel ali pra não sujar minhas forminhas. Aí eu vou usar óleo de coco, mas se vocês quiserem, também pode usar manteiga, tá? Vou usar duas colheres. Aí eu vou usar dessa aveia aqui que eu tenho em casa, do flocos maiores. Eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar umas quatro colheres aqui. Deixa eu só contar. Deixa eu só contar. Vou usar quatro colheres, porque eu acho que vai ficar na medida esses bolinhos. De fermento eu vou colocar uma colher dessa pequena aqui, ó. Colherzinha de chá. Aí agora, gente, eu vou levar pra bater, tá? E já mostro pra vocês como é que vai ficar depois que... Depois que eu bater no liquidificador, tá bom? Ah, quase eu esqueci. Vou colocar também canela em pó. Isso aí é a gosto, tá? Eu não coloco um monte, não. Mas eu vou colocar essa quantidadezinha aqui, ó. E agora eu vou levar pra bater. E aí eu já mostro pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Calma aí. Antes de levar pra bater, eu vou colocar também um pouco dessa pasta de amendoim caseira. Eu fiz. Eu gravei receita ensinando a fazer. Aí eu vou colocar uma quantidade. Isso aí é opcional, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar cacau em pó também. Olha isso, gente. Eu fui tirar aqui e quebrei o potinho, ó. Quando eu enfiei a colher. Esses potinhos são bem baratinhos. Eles quebram muito fácil também. Tá. Então é opcional. Se vocês quiserem colocar cacau, vocês põem. Se vocês não quiserem colocar nenhum doce também, pode fazer sem doce, tá? Só um pouco que eu já volto. E olha como fica a mistura. Fica bem grossinha, ó. Aí vai render seis bolinhas. Na hora vocês dividem certo, tá, gente? Pra ficar bem certinho o tamanho dele. Fica bem bonitinho. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar mais fermento. Eu acho que essa quantidade de fermento é o suficiente, né? Não precisa colocar mais que isso. Ah, lembrando que o meu forno, ele já está aquecido. Eu já deixei a 180 graus. Já tem mais ou menos uns dez minutos que ele tá aquecendo. E aí depois eu vou levar pra assar. Eu vou deixar assando por vinte minutos, tá bom? Aí vocês fazem o teste do palitinho. Vai olhando se ele... Às vezes o forno de vocês pode ser mais potente que o meu e essa é mais rápido, tá? Só não... Cuida pra não deixar queimar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Bolinhos prontos, gente. Depois de 20 minutos no forno. E olha que maravilha. Depois que eles esfriarem, eu vou colocar num potinho e vou guardar na geladeira. Bom dia, pessoal. Quarta-feira. Já estou esperando o ônibus pra ir trabalhar. E, gente, eu tô mega feliz porque eu tô conseguindo fazer jejum. Ontem eu senti um pouquinho de tontura, mas nada demais. E fiz uma caminhada de 30 minutos. Hoje eu vou fazer de novo, com fé em Deus. E quando eu for comer, eu mostro pra vocês à noite, tá bom? Tchau. 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 18 horas e 40 minutos. Cheguei em casa e agora eu vou comer um bife de galinha, salada de couve e um pouco de arroz. Primeira refeição do dia, pessoal. Agora eu vou tomar um café com leite sem açúcar. E olha meu bolinho, gente, de banana que eu fiz ontem. Vou comer um agora. Eu coloquei dentro desse pote aqui, ó. Agora eu vou comer um. Boa noite, pessoal. 19 horas e 30 minutos e hoje o café é aqui na casa da Lourdes. Voltei de lá da casa da Lourdes com vontade de comer bife, batata frita, ovo e arroz. E foi isso que eu fiz. Eu preparei aqui um feijãozinho preto. E agora eu vou comer. Eu e o lindo, a gente vai jantar. Não precisava, né? Eu já tinha comido lá na Lourdes, mas, gente, eu tava com muita vontade. Então eu vou comer. Boa tarde, pessoal. Meio dia. E é isso mesmo que vocês estão vendo. Hoje eu vou almoçar. Peguei um pouquinho de comida aqui. Salada, purê de batata e um pouquinho de frango frito. 8 horas e 39 minutos. Cheguei em casa e fiz um cachorro quente aqui. É a minha moda, gente, usando essa salsichinha aqui pequena de latinha, que eu não tenho da outra. Coloquei um pedacinho de queijo, maionese, ketchup. Duas salsichinhas. Café com leite sem açúcar. Primeira refeição. Eu acho que última do dia. E logo eu venho finalizar esse diário. Oi, pessoal. E eu vim finalizar o vídeo. Tô aqui do lado de fora com o Nidinho e com o Dante. E quero dizer pra vocês, gente, não desistam de vocês. Continuem firmes. Se mantenham firmes. Se cair, levanta. É possível emagrecer fazendo uma dieta mais flexível. A gente tem que abrir mão de algumas coisas? Tem. Vai sentir fome algumas horas? Sim. Vai sentir dor de cabeça algumas horas? Sim. Enjôos, náuseas, tudo isso. Mas, gente, vale a pena no final, sabe? Quando a gente se olha no espelho, quando a gente se ama, quando a gente consegue comprar roupa de manequins menores. Isso é maravilhoso. Então, ó, firmes aí. Se vocês precisarem de minha ajuda, de meu apoio, eu estou aqui, tá? Se vocês quiserem colocar comentários, coloquem. Pessoal, eu sei que pessoas que assistem o Diário de Dizer Dieta gostam de ver na balança, né? O peso e tudo. O que é que acontece? Eu tenho uma balança aqui em casa, só que ela tá bem louca. Gente, olha, e não é só comigo. O meu enteado se pesou na mesma balança ontem. Mostrou 74. Depois ele se pesou de novo no mesmo dia isso. Mudou só do banheiro pra sala a balança. Dava dando 72. O meu marido, a mesma coisa, se pesou, deu 103. Depois ele se pesou de novo, deu 102. Então, assim, eu não vou confiar muito nisso. E eu nem quero também ficar me prendendo muito a balança pra não sofrer, pra não ficar depois deprimida, triste. Então, a fita métrica é o que eu falo pra vocês. Tira a medida de uma vez por mês e vai ficando feliz e vai percebendo nas roupas que vocês estão mais magros. Vai sentindo leveza, vai sentindo bem-estar no teu corpo, no teu espírito, na tua alma. Que isso é mais importante do que emagrecer, do que perder todo o peso na balança, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, por favor, curte, compartilha, comenta. Quem não é inscrito, se inscreve nesse canal, por favor. E aos que estão comigo desde o início, minha gratidão. Aos que estão chegando, minha gratidão. E vocês são maravilhosos, vocês estão me inspirando. E é isso, gente. Beijos, até o próximo diário. Tchau!